E ao chegar No destino a procurar Ter a companheira Sempre contigo a lutar Oba! 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 E assim E assim De repente Num piscar de olhos contentes Vi minha companheira Pra descer devagar Se amar é sofrer Eu não quero mais amar Outra companheira Igual aquela não há 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 Andar Andar e viver, conhecer pra crer, obá Alegria é um ser, divina luz pra você E ao chegar no destino a procurar Ter a companheira, sempre contigo a lutar Obá, 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 obá Canta aí netinho Obá, 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 obá Canta vaguininho Obá, 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 obá Obá, 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 obá E assim, assim de repente Num piscar de olhos contentes Vi minha companheira Padecer devagar Se amar é sofrer Eu não quero mais amar Outra companheira Igual aquela não há Não há Não há Não há, não há, não há Não há, não há, não há Canta nem a virtude Não há, não há, não há Não há, não há E a galera aí em casa na palma da mão Obá, 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 obá Obá, 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 obá Olha a quadra balançando, vaguininho Obá, tá bonito demais Obá, obá, obá Obá, obá, obá No caminho Canta aí que eu quero ver 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 Tristes as andanças que eu passei Acabou Infelizmente foi assim Terminou O que será de mim Se chegou A hora de acabar é Não sei de mim O que será Olha amor Eu tenho tanto pra falar Por favor Quem irá me escutar Sim, eu sei Que eu não fiz por merecer O amor que veio de você Oi, se choras Se choras por alguém Não se torna a chorar O amor que se despreza Não se torna a procurar Você passou por mim Deixou algo de valor Jamais esqueceria esse teu calor Você passou por mim Deixou algo de valor Jamais esqueceria esse teu Acabou Acabou Infelizmente foi assim Terminou O que será de mim Se chegou A hora de acabar é Não sei de mim O que será Olha amor Eu tenho tanto pra falar Por favor Quem irá me escutar Sim, eu sei Que eu não fiz por merecer O amor que veio de você Oi, se choras Se choras por alguém Não se torna a chorar O amor que se despreza Não se torna a procurar Você passou por mim Deixou algo de valor Jamais esqueceria esse teu calor Você passou por mim Deixou algo de valor Jamais esqueceria esse teu calor Você, você, você Você passou por mim Deixou algo de valor Jamais esqueceria esse teu calor Você, você, você Você passou por mim Deixou algo de valor Jamais esqueceria esse teu calor Jamais esqueceria esse teu calor E esse louco desejo E esse louco desejo Nos une devagar E aos poucos me vejo Querendo me entregar O amor que pegou Tô assim Conduzindo meu coração E por mais que eu lhe diga não Dessa vez veio pra brigar Já não dá pra convencer Sei, sem negar vou me machucar É preciso reconhecer Que entre nós vai continuar Não consigo evitar Não consigo evitar De repente me vem você Desse jeito de seduzir Me fazendo te ver Sentir Uma nova emoção Existiu uma dor em mim Mas preciso continuar A tristeza chegou ao fim E esse louco desejo Nos une devagar E aos poucos me vejo Querendo me entregar O amor me pegou Assim Conduzindo meu coração E por mais que eu lhe diga não Dessa vez veio pra brigar Já não dá Já não dá pra conter Eu sei Se negar vou me machucar É preciso reconhecer Que entre nós vai continuar Não consigo evitar O amor me pegou Assim Conduzindo meu coração E por mais que eu lhe diga não Dessa vez veio pra brigar Já não dá Já não dá Já não dá pra conter Eu sei Se negar vou me machucar É preciso reconhecer Que entre nós vai continuar Não consigo evitar Não consigo evitar Não não dá pra conter Não dá pra conter Não dá pra conter Há quanto tempo eu não havia Pensei que já tinha esquecido Como por encanto ela me apareceu Fazendo sentido que eu não queria Mas foi bom pra mim Valeu como lição Não se deve fechar antes da hora o coração Um coração tem que abrir e esplantar na solidão Tem que sentir a emoção de se entregar de corpo e alma Pra receber muito carinho, muita fé e atenção Um coração tem que abrir e esplantar na solidão Tem que sentir a emoção de se entregar de corpo e alma Pra receber muito carinho, muita fé doer E a densa... Achei o físsimo na... Pela laia, laia... Meu cumpade, Netinho Há quanto tempo eu não havia Pensei que já tinha esquecido Como por encanto ela me apareceu Fazendo sentido que eu não queria Mas foi bom pra mim Valeu como lição Não se deve, não se deve Não se deve fechar antes da hora o coração Um coração Tem que abrir e esplantar na solidão Tem que sentir a emoção, a emoção de se entregar de corpo e alma Pra receber muito carinho, muito afeto e atenção O coração, o coração tem que abrir e espantar na solidão Tem que sentir a emoção, a emoção de se entregar de corpo e alma Pra receber muito carinho, muito afeto e atenção O coração, o coração tem que sentir a emoção, a emoção de se entregar de corpo e alma É um conto de fadas É meu mundo, é meu tudo, é meu chão, é meu céu, minha estrada Adoro ouvir quando diz, vem pra mim, me deseja Em mim olha nos olhos, me abraça, me agarra e me beija A gente sempre se entendeu E tudo que é seu, é meu, é real É gostoso demais o que existe entre nós Escute o que meu peito diz Você é o que me faz feliz Eu sou o que me aquece, é o amor Eu tanto sonhava Não tenho mais palavras pra dizer Te amo E não deixo você nesse mundo Por nada, nada Não posso negar que você é meu conto de fadas É meu mundo, é meu tudo, é meu chão, é meu céu, minha estrada Adoro ouvir quando diz, vem pra mim, me deseja E me olha nos olhos, me abraça, me agarra e me beija A gente sempre se entendeu E tudo que é seu, é meu, é real É gostoso demais o que existe entre nós Escute o que meu peito diz Escute o que meu peito diz Você Você é o que me faz feliz É o sol que me aquece, é o amor Que eu tanto sonhava Não tenho mais palavras pra dizer Te amo E não deixo você nesse mundo Por nada, nada Não tenho mais palavras pra dizer Te amo E não deixo você nesse mundo Por nada Te amo E não deixo você nesse mundo Por nada, nada Eu te amo E não deixo você nesse mundo Por nada Timidez É minha covardia Outra vez É dia de agonia Sem você Noite fria Suidão Minha ira Sem dizer pra você Timidez Estonde o meu desejo Só me fez chorar Sorriso que não vejo Com você Nenhum beijo E outra vez Te desejo Sem dizer pra você Te amo Com você Nenhum beijo O amor é meu segredo O amor é meu segredo Nos olhos de esperança Mas tenho medo Mas tenho medo O meu coração Bateu emoção Já é tentação Uma flor de paixão Falta coragem pra dizer Te amo Te amo Falta coragem pra dizer Que eu amo você Falta coragem pra dizer Timidez É minha covardia Outra vez É dia de agonia Sem você Noite fria Solidão Minha ira Sem ser pra você Te amo Com você Com você Nenhum beijo Outra vez Te desejo Sem ser pra você Que eu te amo Não dança Nossa dança O amor é meu segredo Nos olhos de esperança Mas tenho medo O meu coração Bateu emoção Já é tentação Uma forte paixão Falta coragem pra dizer Te amo Falta coragem pra dizer Que eu amo você 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 Amamos você Falta coragem pra dizer Que nós amamos todos vocês Parece até que a gente tá de mal Que bonito Parece que esse mal faz mal E vem temporal Parece que numbrou o amor Parece que não tá legal Tudo isso, tudo isso é natural Parece até que o nosso sol se apagou Parece que esse mal de amor Hoje é sinal Sinal de que a gente brigou Mas isso é coisa de casar E tudo isso, tudo isso É natural, Magninho Pra vida ser normal O senhor tem que se amar pra valer Verdade Gente não tem porquê Quem mente quer sofrer, quer morrer E saudades Saudade é bem que faz doer Difícil de esquecer E que não tem idade Nosso amor Nossa paixão No seu coração É uma paixão Do mesmo refrão pra valer Que sabe que um dia o mundo será só eu e você Nosso amor Nossa paixão No seu coração É uma paixão Do mesmo refrão pra valer Que sabe que um dia o mundo será só eu e você E quem sabe E sabe que um dia o mundo será só eu e você E quem sabe E sabe que um dia o mundo será só eu e você Eu e você Eu e você É o brilho do seu olhar Que me leva à loucura Pode ser minha cura Essa pedra de amar Faz o que quer de mim Faz o bem, faz o mal Nosso amor será sempre assim Um brilho de cristal É o brilho, é o brilho É o brilho do seu olhar Que me leva à loucura Pode ser minha cura Essa pedra de amar Faz o que quer de mim Faz o bem, faz o mal Nosso amor será sempre assim Um brilho de cristal Ai quem me dera Quem me dera ao menos uma vez Poder te abraçar e te beijar De pertinho desvendar O brilho desse olhar Que ilumina minha vida A triste vida sem você Não sou ninguém Vem cá me dá Me dá você meu bem Porque ando tão sozinho Precisando de carinho Juro por Deus Jamais amei assim É desejo demais Vem pra ser minha paz Abra o seu coração Vem pra mim É o brilho do seu olhar Que me leva à loucura Pode ser minha cura Essa pedra de amar Faz o bem, faz o mal Nosso amor será sempre assim Um brilho de cristal Vem pra mim É o brilho do seu olhar Que me leva à loucura Que me leva à loucura Pode ser minha cura Essa pedra de amor Mas o que quer admitir Faz o bem, faz o mal Nosso amor será sempre assim Um brilho de cristal Nosso amor será sempre assim Um brilho de cristal Ah, já que tá assim, Vagninho Nesse partidinho Simbora Essa aqui, né, tio Fizemos lá atrás Eita, pagou umas continhas lá em casa Simbora Por que vai? Olha o boi, Tostão Olha o boi Simbora Esse samba é pra gente, da gente Que vive a pegar no batente O sol, com chuva ou doente Sabe que tem que trabalhar Esse povo merece uma medalha Que nunca foge da batalha Essa gente, da gente Não dá falha Porque não tem fã de canalha Essa gente é na gente Que crê Em grito de lição de viver Juventude, drogada, pra quê? Aê! O que posso fazer? Essa gente já sofre demais São tratados como animais E só querem um pouquinho de paz E precisam ouvir racionais Essa gente é na gente Que crê Em grito de lição De viver Juventude, drogada, pra quê? Ai, meu Deus, o que posso fazer? Essa gente já sofre demais Nada como animais Nada como animais E só querem um pouquinho de paz E precisam ouvir racionais Esse samba é pra gente, da gente Que vive a pegar no batente E aí? O sol, com chuva ou doente Sabe que tem que trabalhar Esse povo merece uma medalha Porque nunca foi da batalha Essa gente que a gente não dá falha Porque não tem fã de canalha Essa gente é na gente Que crê Em grito de lição de viver Juventude, drogada, pra quê? Ai, meu Deus, o que posso fazer? Essa gente já sofre demais São tratados como animais E só querem um pouquinho de paz E precisam ouvir racionais Essa gente é na gente Que crê Em grito de lição de viver Juventude, drogada, pra quê? Ai, meu Deus, o que posso fazer? Essa gente já sofre demais São tratados como animais E só querem um pouquinho de paz E precisam ouvir racionais 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 Alô, Parque P! Não seja deselegante Tentando da flagrante No meu coração Você é absoluta E na minha conduta Quem manda é a paixão Um homem comprometido com o amor Não tem tempo nem pra vadiar Pode ficar descansada Que o anel do meu dedo Ninguém vai tirar Pra que fazer alvoroço Revistando o meu corpo Só pra ver se tem Marcas de amor no pescoço Escondido no bolso O bilhete de alguém Se toda vez que eu te vejo Meu corpo se agita Logo dá sinal Se toda vez que eu te vejo Desperta e deseja o animal Não faz assim Que o ciúme é traiçoeiro E faz o amor maneiro se acabar Não faz assim Que o teu chamego tem o cheiro E o tempero do meu paladar É tão ruim Ter o ciúme do seu traiçoeiro Pra te perturbar Eu estou de corpo inteiro Pra te amar Não faz assim Que o ciúme é traiçoeiro E faz o amor maneiro se acabar Não faz assim Que o teu chamego tem o cheiro E o tempero do meu paladar É tão ruim Ter o ciúme do meu No seu traiçoeiro Pra te perturbar Eu estou de corpo inteiro Pra te amar Pra que fazer amorões Revistando o meu corpo Só pra ver se tem Macas de mono e pesquês Escondido no bolso O bilhete de alguém Se toda vez que eu te vejo Meu corpo se agita Logo dá sinal Se toda vez que eu te vejo Desperta o desejo animal Não faz assim Que o ciúme é traiçoeiro E faz o amor maneiro se acabar Não faz assim Que o teu chamego tem o cheiro E o tempero pro meu paladar É tão ruim Ter o ciúme do meu Ter o ciúme do seu traiçoeiro Pra te perturbar Eu estou de corpo inteiro Pra te amar Não faz assim Que o ciúme do meu Ter o ciúme do meu E faz o amor maneiro se acabar Não faz assim Que o teu chamego tem o cheiro E o tempero pro meu paladar É tão ruim Ter o ciúme do meu Ter o ciúme do seu traiçoeiro Pra te perturbar Eu estou de corpo inteiro Pra te amar Olha, você tem todas as coisas Que um dia eu sonhei pra mim A cabeça cheia de problemas Não me importo Eu gosto mesmo assim Tenho os olhos cheios de esperança E uma cor que mais ninguém possui Me traz no passado as lembranças Coisas que eu quis ser e não fui Olha, você vive tão distante Muito além do que eu posso ter E eu que sempre fui tão inconstante Te juro, meu amor Te juro, meu amor Agora é pra valer Olha, vem comigo aonde eu for Seja minha amante, meu amor Vem seguir comigo o meu caminho Vem seguir comigo o meu caminho E viver a vida só de amor Olha, você tem todas as coisas E um dia eu sonhei pra mim E um dia eu sonhei pra mim Me provocando Me provocando Não ligo, não quer meu apelo Parece criança que fica de mal De mal, de mal Que fica de mal De mal, de mal Que fica de mal Olha, meu amor Não faz assim comigo não Você é tudo que eu sonhei A dona do meu coração Olha, meu amor Não faz assim comigo não Você é tudo que eu sonhei A dona do meu coração Deixe o seu nome pra lá Te amo Não deixe o pranto rolar Te amo Não deixe tudo acabar Te amo Meu amor Meu amor Meu amor Deixe o seu nome pra lá Não deixe o pranto rolar Te amo Não deixe tudo acabar Te amo Meu amor Meu amor Te amo Te amo Te amo Te amo Te amo Te amo Meu amor Meu amor Gosto muito de você Não preciso nem falar Pra ficar junto contigo faço qualquer coisa Dentro do meu coração Tenho um sonho pra te dar Pra você foi que eu guardei o meu amor Menina Quando você me abraça E beija minha boca Eu fico muito louco e perco o juízo Só preto, só preto Você mudou o meu mundo Mudou a minha vida Tem tudo pra dar certo o nosso amor, menina É tão bom, é demais É gostoso do jeito que a gente faz É tão bom, é demais Essas coisas a gente não esquece jamais É tão bom, é demais É gostoso do jeito que a gente faz É tão bom, é demais Essas coisas a gente não esquece jamais Eu gosto muito de você Não preciso nem falar Pra ficar junto contigo faço qualquer coisa Dentro do meu coração Tem um sonho pra te dar Tá fazendo o meu amor, meu amor, menina Quando você me abraça Você me abraça e beija minha boca Eu fico muito louco e perco o juízo Você mudou o meu mundo Você mudou o meu mundo Mudou a minha vida Tem tudo pra dar certo o nosso amor, menina É tão bom, é demais É gostoso do jeito que a gente faz É tão bom, é demais Essas coisas a gente não esquece jamais É tão bom, é demais Essas coisas a gente não esquece jamais A gente não esquece jamais Quebrar ninguém Pra dizer baixinho Vemzinho, eu tô que tô Tô contigo nesse amor Vem comigo, por favor Chega o marketing Vem, me dê sua mão Sente o meu coração Pra ter de felicidade Além da verdade Pra ter só você Mulher Batuca, 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 batuca No balanço do amor, a fé Ai meu Deus do céu Ele vem como um avarela E vem como um avarela No balanço, no balanço, no balanço do amor, a fé Bora vai lembrar Ele vem como um avarela Eu parei de ti Parei você A vera A vera Oh, vera Oh, vera Parceira Pra gente se amar Pois é Eita, Fabi Vai e vem No balanço, no balanço No balanço do amor, a fé Volta pra quebrar Vai e vem como um avarela No balanço, 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 balanço No balanço do amor, a fé Ai meu Deus do céu Vai e vem como um avarela No balanço, no balanço No balanço do amor, a fé Vai e vem como um avarela Pede um paparão Ah, ah, ué Tica, tica, tica Passa o tempo todo a te imaginar Quantas horas pra poder te encontrar É muito desejo Sinto no seu beijo Você me completa É tão ardente quanto a chama de um vulcão Minha doce amada, minha inspiração É muito desejo Sinto no seu beijo Você me completa Passa o tempo todo a te imaginar Quantas horas pra poder te encontrar É muito desejo Sinto no teu beijo Você me completa É tão ardente quanto a chama de um vulcão Minha doce amada, minha inspiração É muito desejo É muito desejo Sinto no seu beijo Perfeito Eu tô esperando até você voltar Por favor, não some Meu amor, não dorme Vê se aparece pra gente se amar E quem mandou me iludir Yeah Eu só queria ser feliz Só um momento De fantasia Magico e lento Feito poesia E pra ficar E pra ficar Do jeito Feito amor Perfeito Eu tô esperando Até você Voltar Por favor Não me some Meu amor Não dorme Vê se aparece Pra gente se amar Pra ficar Pra ficar Pra ficar Do jeito Feito amor Perfeito Eu tô esperando Pra ficar Do jeito Feito amor Perfeito Eu tô esperando É sim Pra gente Se amar É muito swing, moleque Que bonito Sobredo Tana Tana Jura 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 Que me ama Vem cá Vem cá E beija minha boca Você é uma coisa louca E quero te agarrar Que perna grossa Eu irei Assim não há quem possa Aí minha nossa Não dá pra resistir Eu quero um caso sério Não tem mistério É só dizer que sim Sim, sim, sim Menina Tana Jura Jura que nasceu pra mim Rebola a banda Vamos dançar La bamba Fica de perna bomba Remexe Tana Jura Aê Bora banda Vamos dançar Na bamba Fica de perna Bamba Remexe Tana Jura Que bonito Pequeno pequenininho Pequeno pequenininho Jura Ai Sim, sim, sim Menina Tana Jura Jura Que nasceu pra mim Rebola a banda Vamos dançar La bamba Fica de perna Bamba Remexe Tana Jura Remexe aí Rebola a banda Fica de perna Remexe Tana Jura Aê Aê Vamos dançar La bamba Fica de perna Bamba Remexe Tana Jura Oh, yeah Vim, baguimim Essa daí a gente sabe, né? Pegava fogo O povo levantava poeira, moleque Vamos nessa, então? Eu tô te vendo Eu tô sentindo Te chorando Eu tô sorrindo Eu tô no fim de te encontrar E se lembra um chupinho Um abraço no escurinho Me dá um beijo pra somar Geladinho, saboroso Esse jeito tão gostoso Que me faz delirar Geladinho, saboroso Esse jeito tão gostoso Que me faz delirar Eu quero mais amar você Pra nunca mais te esquecer Eu quero mais amar você Pra nunca mais te esquecer Vai pequenininho, então Eu tô te vendo Pode crer Eu tô sentindo Eu tô chorando Tô sorrindo Eu tô no fim de te encontrar O cinema, o chupinho Um abraço no escurinho Me dá um beijo pra somar Geladinho, geladinho, saboroso Amar você pra nunca mais te esquecer Eu espero em uma volta de você No compasso de esquecer Simbora, gente! Parará paparulá Parará paparulá Parará paparulá Parará paparulá Parará paparulá Parará paparulá Parará Parará Uhul! Tem mais? Vamos nessa, moleque, tá da hora Tô chegando na Coab Pra curtir minha galera Dar um abraço nos amigos E um beijinho em minha cinderela Aqui também tô chegando Que lindo, pequenininho Vamos te deixar sozinho Tô levando o Netear e feijão E também o Vapim Pede colina, milenal sax Que a festa vai rolar até tarde E avisa o Chambucin Que tem Danone A vontade vai ficar legal Pra glade na Coab numa hora astral E bem frente a lanchonete Sambando e fazendo grande carnaval Vai ficar legal Pra glade na Coab numa hora astral Bem frente a lanchonete Sambando e fazendo grande carnaval Tô chegando na Coab Pra curtir minha galera Dar um abraço nos amigos E um beijinho em minha cinderela Aqui também tô chegando E zambaguininho Não vou te deixar sozinho Tô levando o Netear e feijão E também o Vapim Pede colina, milenal sax Que a festa vai rolar até tarde E avisa o Chambucin Que tem Danone A vontade vai ficar legal Pra glade na Coab numa hora astral E bem frente a lanchonete Sambando e fazendo grande carnaval Tá legal Pra glade na Coab numa hora astral Vai arrastar E bem frente a lanchonete Aí vamos mudar esse bagote pequenininho Vamos mudar, Fabinho Vamos lá, vamos lá Vem pra cá, balança Vem comigo no swing, quero requebrar Vem pra cá, balança Vem comigo no swing, quero requebrar Vem pra cá, balança Vem comigo no swing, quero requebrar Vem pra cá, balança Vem comigo no swing, quero requebrar E quando chega no pedaço Todo mundo quer mexer Sai no menininho, só que amado em você Ser gigado é muito especial E deixa a galera numa hora astral E quando chega no pedaço Todo mundo quer mexer Sai no menininho, só que amado em você Ser gigado é muito especial E deixa a galera numa hora astral Eu quero ver, eu quero ver Essa galera é quebrando pra valer Eu quero ver, eu quero ver Essa galera é quebrando pra valer Vem pra cá, balança E vem comigo no swing, quero requebrar Vem pra cá, balança Vem comigo no swing, quero requebrar Vai! Ô mulher! Vem pra cá, balança Vem comigo no swing, quero requebrar E quando chega no pedaço Todo mundo quer mexer Sai no menininho, só que amado em você Ser gigado é muito especial E deixa a galera numa hora astral Chega no pedaço Todo mundo quer mexer Sai no menininho, só que amado em você Ser gigado é muito especial E deixa a galera numa hora astral Eu quero ver, eu quero ver Essa galera é quebrando pra valer Eu quero ver, eu quero ver Essa galera é quebrando pra valer Eu quero ver, eu quero ver Essa galera é quebrando pra valer Eu quero ver, eu quero ver Essa galera é quebrando pra valer Alô, roda de samba, roda de samba